Deixa eu andar Olha aí, negado, bicho bonito aí, ó Aí é lindo de verdade, viu? É o gado Cindy, Cindy Bonitão, não viu? É tudo Olha, o gado conhece quem gosta deles O gado conhece, mas quem gosta deles, olha aí, ó Você gado, essa aí é uma música aqui diferente, viu? Vai, ché, patrão, faz o ganho Coisa boa, coisa boa aí, ó Deu certo, viu, mas a tarde aqui Produtiva, não foi, mas que música é essa, mano? Foi numa festa de gado Que a gente se viu Você banhando o cavalo Nem parecia filha de patrão Bateu forte o meu coração Meu Deus Quase parou a competição E no meio da festa A gente dançou E o resto? Decorou já Tá quase decorado Composição, Júnior e Tony Guerra, galera Guarda essa pancada Vamos já postar no TikTok Não pode dizer o nome Amarradice, já foi Vamos já postar em todo canto aí, ó Fique ligado Comente, viu? Bora, galera Acabei de postar uma música no meu feed aqui Com o meu amigo Tony Guerra A gente fez essa música Agora de tarde A música é linda demais Então, por favor, aí Quem é fã Vai lá e comenta, viu? Comenta que dá aquela força a gente Vai lá, comenta com força Cuida, galera Quanto mais comentar Mais o vídeo aparece aí no Instagram Então, vocês que gostam do Viana aí Que gostam de ajudar o Raqueiro Vai lá e comenta Cuida, vai lá agora Tá com o dedo lá, né, galera Bota uma palminha E aí, Júnior, a laranja tá boa, hein? Qual é, Júnior? O Júnior é só descobrindo as cores aqui O bicho é do mato mesmo Laranja dentro do caso Eu não sabia que tinha laranja Eu sabia que tinha laranja Mas que era docinho assim, não Boa Aguazinha de coco Olha aí, mano, olha aí Olha aí, mano Quitando o leite Os ovos Tá os ovos tudinho aí, né? É, cheio de ouro aí Tá Sucesso, hein, galera? A festa de gado Que a gente se viu Você banhando o cavalo Nem parecia filha de patrão Bate forte meu coração Meu Deus Quase parou a competição Foi assim, viu? No meio da festa A gente dançou E quando a banda tocava Uma vaquejada e o vaqueiro gritou Eu achei o meu amor Eu achei o meu amor Que ouro, moleque Ela gostou do vaqueiro E o vaqueiro deixou Nunca sentiu a pegada do interior A filha do patrão Agora se apaixonou E aí, delegado Encontra aqui Mais uma vez aqui Oi 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 Tá novo, tá novo A mídia aqui tá pesada hoje, viu? Tá bom que o cavalo disse Que o cavalo não é fama Se é a letra da mulher dele Tu ainda não sabe nem uma da vida Tudo, puta Tudo, puta Eu sou uma leve, marrete Eu sou uma leve, marrete Eu sou uma leve, que herói Marinho sem deixar Ah, eu sou uma leve Estou pensando em ti Estou pensando em ti Eu sou uma leve, marrete Carreta do vaquinho Carreta do vaquinho Ei, amiga Da última vez que tava lá na fazenda Eu marquei, marquei aqui Marquei, o pessoal tudo perguntando Rapaz, o pessoal que era doido por você Eu peço um tonho Faço uma de Eduardo Costa aí Pra nem cara Vê o que quer cantar Canta demais, demais Vê aí, vê aí pra ele tocar Vê aí, vê aí pra ele tocar Vê aí, vê aí Não, vê aí Olha o cachorrão que chegou lá aqui na live O cachorrão já tá aqui Olha o cachorro Vai, gado Da última vez que tava lá na fazenda Eu marquei, marquei aqui Marquei o pessoal tudo perguntando Rapaz, o pessoal fica doido por você, viu O senhor estourou, viu Eu peço um tonho Faço uma de Eduardo Costa aí Pra negar eu ver o que ia cantar Canta demais, demais Vê aí, vê aí pra ele tocar Olha o cachorrão que chegou lá aqui na live O cachorrão já tá aqui Bora cachorro É, mano, não me foi Agora, negado Vamos aqui e canta Vai E olha aí, galera Aqui foi os meus tiros aqui, ó Tá aprovado aí? Tá aprovadíssimo Passou ou não passou? Tá aprovado, tá testado Olha aí, rapaz Sabia que eu atirava bom direito, não Olha o agrupamento Andou bem pertinho de pegar aqui no 5, não foi? Importante o agrupamento Mas foi show aí Tá preparado Olha aí Show de bola, show de bola Gostou, Bruno Macedo? Show, estourou Tchau Tchau, tchau.